Alô! Alô! Fui no crescer que as malpesas O metonha atiracou Ela quase que glabava Só de olhar para umas pequenas Que iam lá a mais um espanhol E se conta que na vi Mal logo até tenho medo Deixar-me dar só o ixotar Se ele se a mandar a mim Não há de te cá com o dedo Que vi em mesas de modas Pareciam casamentos E lhe apais todos os dias A puxar em um braço E deu-me logo até As ames às sublhanas Ouçam danhas castanholas Até marxas lá cantavam E no meio da confusão Eu emprestei as espanholas Que vi em mesas de modas Pareciam casamentos Pareciam casamentos E lhe apais todos os dias A puxar em um braço E deu-me logo até As ames às sublhanas Ouçam danhas castanholas Até marxas lá cantavam E no meio da confusão Eu emprestei as espanholas Fui no crescer que as maltesas Com o metónia a tiracó Ela quase que babava Só de olhar para umas pequenas Que iam lá a mais um espanhol E se conta que não vi Mas logo até Tenho medo Deixam dar só o ixotar Se ele se a mandar a mim Não há dente cá com dede Que vi em mesas de modas Pareciam casamentos E lhe apais todos os dias A puxar em um braço E deu-me logo ao pé Rezá-me às sublhanas Ouçam danhas castanholas Até marxas lá cantavam E no meio da confusão Eu emprestei as espanholas Que vi em mesas de modas Pareciam casamentos E lhe apais todos os dias A puxar em um braço E deu-me logo ao pé Rezá-me às sublhanas Ouçam danhas castanholas Até marxas lá cantavam E no meio da confusão Eu emprestei as espanholas E não tem que ser Lô, alô, alemãe.